Música Olá amigos do site GFX Total, sejam bem vindos a mais um tutorial de 3D Max Hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre modelagem, texturização e renderização E o nosso modelo de hoje nada mais é do que uma coroa de espinhos Sem fazer nenhuma referência à religião, o objeto que nós escolhemos hoje É justamente para estudar um pouco mais sobre a parte de mapeamento e texturização Porque eu percebo que tem muita dificuldade no pessoal que está entrando no mundo da computação gráfica Entender um pouco mais sobre textura, como que funciona isso Eu crio um objeto, mas como que eu faço para pintar esse objeto? Como que eu faço para que esse objeto seja realista na hora da renderização? Então isso é uma das principais dificuldades que nós vamos tentar sanar algumas partes nesse tutorial Então para a gente começar, nós temos que ceder as nossas referências Vocês sabem muito bem que todo tutorial eu falo sobre as referências, sobre a importância das nossas referências E eu já abri aqui através do Google Imagens, já abri várias imagens, já analisei todas elas Pelo menos a grande maioria, para poder ter aí um ponto inicial, um ponto de partida para poder modelar o nosso objeto E a primeira perspectiva que nós temos aqui através dessas imagens É que nós temos aqui uma textura de árvore, certo? Que seria um galho, um galho com espinhos Então nós temos aqui já uma visão de utilizar uma textura de tronco Então para isso, eu abri aqui através do Google Imagens Eu coloquei aqui uma pesquisa Está aqui aberta, tá? E eu coloquei Wood Texture Percebam que eu coloquei em inglês, eu não coloquei em português Por que disso, Daniel? Se eu colocar aqui madeira, textura Vejam o que nós vamos encontrar Nós vamos encontrar aqui praticamente as mesmas madeiras, tá? Só que eu já fiz várias pesquisas através deste navegador E eu percebi que a maioria das imagens que aparecem com resolução Como essa daqui, uma imagem de resolução maior Está nos termos pesquisados em inglês, tá? Eu não sei por que disso, nem vou entrar muito no assunto Mas eu percebi que a maioria das imagens com resolução melhor Aparecem em termos em inglês Se eu colocar aqui, por exemplo, areia Nós vamos utilizar areia textura Então eu coloquei aqui areia textura Nós vamos ter aqui algumas areias E vocês vão perceber que se eu mudar o termo da pesquisa Se eu colocar aqui como Sender Texture Essa pesquisa vai modificar, tá? Pela lógica, deveria aparecer igual aqui as imagens Já que nós estamos utilizando um termo Ele seria traduzido e assim por diante Mas não, aparecem outras imagens E com a resolução maior Então fica a critério de cada um aí Para poder escolher as suas texturas que nós vamos utilizar neste tutorial Eu já separei algumas para poder agilizar o nosso tempo Para que nós possamos adiantar a nossa modelagem E aqui nós temos a textura de um tronco Aparentemente aqui uma casca simples Não tem muita coisa aqui a se propor nessa imagem Nós temos aqui uma imagem simples Temos aqui também alguns cortes Que nós vamos utilizar também no fim de cada galho Que vocês vão entender daqui a pouquinho também Que é bem simples de se saber E a partir dessas imagens nós vamos criar Algo parecido com essa coroa aqui, certo? Então vamos lá Iniciando o nosso 3D Max Vamos abrir o 3D Max Vou tirar aqui do modo realista Para não atrapalhar muito Maximizar na nossa tela E vamos começar a modelar através dos nossos shapes Que nós conhecemos aí como splines Então a primeira coisa que nós devemos fazer aqui É começar a entender a criação através dos shapes Então eu vou criar aqui uma simples line Vou esticar aqui e fazer uma curva E aqui eu tenho a minha primeira line Vou girar aqui a tela para que vocês possam ver É uma simples line Não aparece na renderização Não tem nenhuma característica por enquanto de modelo Eu vou vir aqui em render Enable em render E enable em viewport E assim eu já tenho um novo objeto aí que surgiu Vou apertar aqui o F4 Para observar o wire E agora vamos aumentar aqui o thickness desse objeto Para que ele seja um objeto maior Um objeto mais espesso Então aqui nós já temos a primeira visualização Como se fosse um primeiro galho, certo? A partir desse primeiro galho Nós podemos converter esse objeto e já criar os espinhos Só que de certa forma Eu gostaria de já agilizar a criação desse objeto E já criar as texturas desse objeto Então vai ser bem simples Vamos abrir aqui o nosso editor de materiais, certo? Na verdade aqui para ficar até mais simples Vou arrastar a minha imagem Que eu acabei de baixar lá para a textura Vou arrastar para cima do meu objeto E vejam que o objeto já assume a textura aqui na nossa viewport Vamos tirar aqui a seleção para que vocês possam ver Ele assumiu a textura, porém ainda não está mapeado da forma correta Para que eu possa mapear esse objeto Eu percebo que ele é uma espécie de um cilindro Torto, mas ele lembra um cilindro, um cano, por exemplo Então vou vir aqui no meu Modify, Modify List E vou escolher UVW Map UVW Map Nós percebemos aqui que no método planar Ele já mostra a textura Só que eu quero escolher a forma cylindrical Forma cylindrical Vamos colocar aqui o eixo correto Vou escolher o eixo X E o eixo Y No caso aqui o eixo Y é o correto E finalmente vamos clicar em Fit Para que ele fique do tamanho do nosso objeto E vejam aí que agora já temos uma textura de madeira Se eu renderizar esse objeto Eu percebo que a textura aparece aqui, certo? Além da textura nós temos algumas outras opções Por exemplo, se eu capturar esse material aqui Através da ferramenta Conta Gotas Capturei o material Agora vamos descer a rolagem desse mesmo material aqui Através de Maps E em Maps eu vou copiar esse mapa para Displacement Então copiei o mapa aqui para Displacement Vou colocar o Displacement em 5 E vamos fazer um render aqui novamente Então vamos abrir o nosso render de comparação Vou deixá-lo aqui como cópia E fazemos aqui uma nova renderização desse mesmo modelo Notem que agora esse modelo já tem rugosidade Percebam aí que ele já começa a ter umas características do próprio tronco Que neste caso aqui era liso Aqui já temos a rugosidade Se eu aumentar esse valor Vou colocar aqui agora em 50 Colocando o valor mais evidente E vamos fazer um novo render Colocando o valor em 50 Nós percebemos que o tronco agora perdeu a característica A rugosidade dele ficou tão intensa Que acabou parecendo aqui que é um pelo Nascendo no nosso tronco, certo? Então nós vamos voltar aqui o valor para um valor mediano Vou colocar aqui aproximadamente 8 O valor de Displacement E podemos trabalhar com esse valor para essa textura, ok? Então com isso já podemos dar continuidade aqui na nossa linha Lembrando que essa linha aqui é a nossa primeira linha Vou criar uma cópia pressionando o botão Shift Para essa linha E na segunda linha eu posso aumentar o tamanho dela Posso distorcer Posso criar aqui algumas deformações diferentes E vejam que ela já apareceu aí para o nosso cenário Temos a segunda linha aqui Vou criar aqui uma terceira e uma quarta linha Então vou criar mais duas cópias Essas outras duas linhas eu vou modificar também Então volto lá no meu modificador Vou distorcer ela aqui E vou fazer aqui alguns efeitos nessa linha mesmo Então vejam aí que Vamos distorcendo essa linha Vou girando aqui de um modo De certa forma aleatório E temos as três linhas aí saindo As quatro linhas na verdade, tá? Com essas quatro linhas Nós percebemos aqui que nós temos na verdade Quatro Splines Então vou selecionar todas elas Vou converter novamente em Spline Mas vejam que ela não aceita converter em Spline Já que eu apliquei o mapeamento, tá? Então vamos manter esse mapeamento Eu vou entrar dentro de cada uma agora E vou aumentar o seu tamanho Então vou manter tudo igual Mas vou aumentar o tamanho dessas linhas Então aumentei o tamanho da primeira Aumentei o tamanho da segunda E assim por diante Vou aumentar o tamanho da terceira E finalmente O tamanho da quarta linha lá O quarto Quarto tronco que nós acabamos de criar Na verdade aqui são uma espécie de graveto Com essas linhas já aumentadas Eu vou fazer o seguinte Eu vou deletar o UVW Map Desse primeiro objeto Do segundo E do terceiro Deletamos Vou selecionar a quarta linha Que tem o UVW Map E vou deixar que esse UVW Map Trabalhe nos demais Então como que vai funcionar isso? Vou voltar no meu sub-objeto Line Vou dar um itet E vou juntar as outras Lines Quando eu voltar no UVW Map Ele vai estar aqui no mesmo Na mesma posição No mesmo local E simplesmente agora Vamos aumentar o tamanho dele Para que ele cubra todos esses objetos Eu posso cobrir perfeitamente esses objetos Ou posso selecionar as Lines E aproximá-las agora Então vou deixar aqui bem próximas Que vocês possam ver aí Vou deixar uma bem próxima da outra E vamos trabalhar aqui O alinhamento desses objetos Então percebam A partir desse momento Que nós já temos os objetos aqui Meio que embolados na cena Certo? Agora o trabalho É selecionar o segmento dessas linhas E transformar para que elas não passem Uma dentro da outra Então vejam que eu vou reduzir aqui O Thickness Certo? Vou tirar aqui a visualização da Viewport Porém na renderização Ela vai continuar aparecendo Então renderizamos aqui E vamos ver a linha Ok Agora eu volto no meu sub-objeto E vou começar a dividir Então selecionei aqui Todos os meus segmentos Vamos lá no painel Divide Vamos procurar aqui o botão Divide Vou colocar aqui 8 a 10 divisões Dividimos E agora é só modificar aqui manualmente Então agora o trabalho mesmo É de colocar essas linhas aqui Para que elas não fiquem Transpassando uma dentro da outra Então vou puxar uma aqui Para cima e para frente Vou puxar a outra para baixo Vou fazer aqui algumas deformações Que vão ajudar aí Na composição da nossa cena Então vejam aí Que eu vou puxando algumas linhas Para a direita Outras para a esquerda Para cima Para baixo E assim vamos alcançar Daqui a pouquinho O nosso resultado Então vejam aí Que Trançamos Não precisa ficar Perfeito Somente aproximando mesmo Para que possamos dar continuidade No estudo Então vou colocar aqui para o lado Vou puxar para o outro Vamos trançar aqui Essas últimas linhas Para que dê essa aparência aqui De um ramo trançado Certo? Então temos aí a aparência Do nosso objeto Vou tirar o displacement Por enquanto Para que ele não atrapalhe Aqui na renderização Não demore muito Vamos fazer aqui Umas últimas alterações Eu vou colocar esse aqui Por cima Esse outro ponto Vou descer um pouco Perfeito Temos o nosso primeiro objeto Aí na cena Vamos puxar aqui um pouquinho Para trás Ok Novamente Observando através Do uvwmap Ele sumiu aqui na cena Porque eu desabilitei Viewport Então voltamos E habilitamos a viewport Agora sim Pelo que eu percebo Aqui em algum momento Os troncos Eles vão Acabar transpassando Um dentro do outro Então eu volto aqui Procuro qualquer uma das linhas Desses troncos E vamos tirar aqui Tá? Então vamos mover Vou aumentar aqui A escala E vamos movendo aqui Até Que eles não encontrem Um dentro do outro Para dar aquela Característica mais real Do nosso objeto Certo? Então com essa parte aqui Já concluída Vejam aí que já temos Alguns detalhes Desse objeto Temos aqui um segmento Que eu posso puxar Para cima Temos um outro Por aqui Puxar para o lado E vejam que eu não estou Trabalhando muito O detalhe da peça Eu somente estou Posicionando aqui Esses pontinhos De vertex Da nossa peça Por que eu estou Fazendo isso? Porque em seguida Nós vamos detalhar Essa peça Ainda mais Então para a gente Poder fazer uma Trançagem mais realista Eu vou utilizar O modificador twist Então vamos lá No modify list Vou lá na letra T E vou selecionar twist Modificador twist Vou colocar aqui O ângulo Vou colocar aproximadamente Em 45 graus E vou habilitar o eixo Y ou X No meu caso O eixo X Ele foi o ideal aqui Então podemos trançar aqui Vejam que ele trança O ramo perfeitamente E assim dá uma característica Ainda mais Próxima do que nós queremos Notem que em determinados pontos O nosso objeto Ele começa a se deformar Com aquela característica Do 3D Que tem poucas divisões Então para isso Nós temos que voltar Na nossa line Voltamos na line Procuramos esses pontos Que são poucos divididos Por exemplo aqui Nós temos somente Uma divisão no segmento E eu vou vir com o botão Refine E vou refinar esses objetos Então vejam que Quando nós refinamos Ele aparenta aí Com mais detalhes Então vamos puxar aqui Mesmo procedimento Vou puxar um pouquinho Para baixo Aqui está Trançando aqui Os dois objetos Então vou deixar aqui Um pouco mais distante E aos poucos Nosso modelo Ele vai tomando forma Aqui também Temos um probleminha Então vamos lá No Refine E vamos refinar Essa malha Aqui temos outro Então vamos refinar Aqui também Então vejam aí Que aos poucos Vai tomando forma Ok E agora voltamos No UVW Map Para mapear E no Twist Para girar O nosso objeto Além do UVW Map E do Twist Nós temos a opção Noise Para poder deformar Ainda mais Esse tronco Então eu posso vir aqui Em Modify List E escolher a opção Noise Que é a opção Que vai deformar Um pouco mais O nosso objeto E aqui eu vou colocar O Seed em Aproximadamente 10 Fractal E aqui eu posso Aumentar os valores Noise Vamos ver aqui Bem de perto Que ele vai deformar Nosso objeto Um pouco mais Seja na direção X Na direção Y Ou na direção Z No meu caso aqui Eu vou usar somente As duas direções X Z e Y Aliás Então muito bem Terminamos essa parte aqui Nosso tronco está Praticamente pronto Agora eu vou arrastar aqui Vou criar uma cópia de backup Com Shift Vamos manter essa cópia Aqui intacta Em qualquer cantinho Da nossa cena E passamos para esse novo objeto Por que eu criei uma cópia? Porque agora eu vou converter Esse objeto em editável Então eu vou voltar aqui Em Line primeiramente Vou colocar aqui A quantidade de divisões Então Interpolação Vou colocar aqui em 12 Mais ou menos Para dar mais detalhes Ao nosso objeto Vejam que aqui também Está faltando Colocar divisões Então vamos lá em Refine Mais uma vez Selecionamos o nosso segmento Refine E refinamos aqui A malha desse objeto Ok Aplicamos UVW Map Twist Noise E convertemos em Edit Poly Convert to Edit Table Poly Tá Como vocês podem perceber Nosso objeto ainda Ele falta Colocar os espinhos E falta criar Aquele efeito de círculo Certo Além de colocar os espinhos E efeitos de círculo Nós temos aqui O efeito do corte Que aqui não está correto Nós temos aqui um corte Mas esse corte aqui Não está nada convincente Então o que nós temos Que fazer neste caso Nós temos que mapear Essas partes Só que para a gente Mapear primeiro Nós vamos selecionar Todos esses polígonos Tanto de um lado Quanto do outro Certo Vamos selecionar aqui Notem que neste caso Aqui nós temos Uma espécie de um erro O que aparenta Sempre nas splines Então o que eu vou fazer Neste caso Vou selecionar aqui Toda essa parte aqui Vamos deletar E vou selecionar A borda Todas essas bordas aqui Vamos dar um cap E assim nós criamos Um novo objeto correto Então damos um cap Perfeito Agora sim Podemos selecionar Os polígonos Um, dois, três, quatro Selecionamos do outro lado Também Um, dois, três, quatro E eu vou definir o ID Desses objetos Então lá na barra de rolagem No nosso edit poligon Vou colocar o set ID Como dois Tá Material dois Por que? Nosso primeiro material Está definido como um Se eu der um ctrl I Aqui Vejam que aqui vai aparecer um Ctrl I Novamente Vai aparecer dois Porque Nosso graveta Ele está com um ID um Tá E no caso O final aqui Está com um ID dois Próxima etapa Vejam que aqui acabou Ficando com a malha Bem reduzida Nós não temos Spline mais Então vou dar aqui Um loop Nesse objeto Com dois cliques Vou arrastar aqui Um pouco para o lado E vou dar um chamfer Então chamframos Esse objeto aqui Vejam que ele vai adicionar Aqui também alguns detalhes Sem perder A configuração da textura Mesmo procedimento Aqui Ring Connect Arrastamos para o alto E aplicamos um chamfer Nessa parte O chamfer aqui Pode ser um pouquinho menor E agora sim Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto